Eu sou Stacy e essa é a duqueta Margaret. Nos encontramos há dois anos e mudamos a vida uma da outra para sempre. Me casei com o príncipe Edward e Margaret começou a namorar com o meu amigo Kevin. Eles tentaram fazer funcionar, mas descobriram que relacionamento à distância é mais difícil do que parece. Então, eu estou voltando para minha confeitaria antiga para ver como o Kevin está. Eu estou em outra. É sério. A Margaret precisa do nosso apoio. Stacy! Estou tão feliz em ver você. É, a gente não ia prender a sua coroça. Trouxemos uma surpresinha para você. Tudo bem estarmos aqui? Eu sinto no meu coração. Você e Kevin foram feitos um para o outro. Ah, tem açúcar atrás da farinha. Eu pego. Vou te mostrar o que é engraçado. O que está havendo aqui? Antônio! Eu pensei que fosse chegar amanhã de manhã. Qual é o lance entre você e o Antônio? Conheço o Antônio faz tempo. Quero que saiba que estou aqui para o que precisar, quando precisar. Mas a verdade é que eu e Kevin nem conversamos ainda sobre o que deu errado entre nós. E a minha coroação está chegando. Eu não sei se vamos. Tive uma ótima ideia. Você quer que façamos o quê? Trocamos de volta. Você disse que precisava de mais tempo com o Kevin. Acha mesmo que vamos convencer? De novo? Quer dizer que aceita? Falou sobre isso com o Kevin? Se ela topou, eu topo. Os finais são anéis. É estranho ter que retirá-lo. Melhor do que da última vez. E eu vou contar tudo pra ele assim que terminar. Queria ler seus pensamentos. Ah, sim. Uma caminhada para afastar o mau tempo. O que poderia atrapalhar duas pessoas que se olham daquele jeito? Apresentando Lady Fiona Pinbrough. Mac! Ai, queixo duplo. Vou deletar. Vai começar. Essa é minha prima Fiona. Santo Deus, tem três de vocês? Por que eu não posso fazer a troca e me tornar rainha? Cortem-lhe a cabeça. Tchau. Tchau, tchau.